Foram empossados ontem os membros do Conselho Consultivo do Mosaico de Áreas Protegidas do Amapá e Norte do Pará. A entidade tem o papel de articular ações de parceria entre as unidades de conservação. O Amapá tem mais de 400 mil quilômetros quadrados de floresta preservada. O Mosaico de Áreas Protegidas inclui florestas nacionais e estaduais, reservas extrativistas e indígenas e engloba um território de mais de 12 milhões de hectares. Envolvendo os estados do Pará e Amapá. O Amapá está situado em uma região que possui mais de 400 mil quilômetros quadrados de floresta protegida contínua. Dentro desse espaço está o Parque Nacional Montanhas do Tumucumac. A lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação prevê que você crie um mosaico que faça a gestão de todas essas áreas de uma forma integrada e participativa. Significa que você vai reunir no fórum desse mosaico representantes comunitários e representantes governamentais para verificar desafios dessa região, problemas dessa região e construir possibilidades de parceria para garantir a conservação ambiental e ao mesmo tempo o desenvolvimento sustentável dessa região. Depois de um longo processo de discussão entre entidades governamentais e civis, foram empossados nesta quinta-feira os membros do Conselho Construtivo do Mosaico de Áreas Protegidas do Amapá e Norte do Pará. O Conselho terá o papel de articular ações de parceria e interlocução entre as diversas entidades de conservação. O mosaico existe em outros lugares do Brasil, mas o Amapá é o único estado que possui terras indígenas dentro do mosaico de áreas protegidas. A preservação da floresta é muito importante para os povos indígenas, até porque os povos indígenas sempre vêm preservando, conservando o meio ambiente, tanto na caça, tanto na pesca, a utilização do meio ambiente, inclusive a floresta. Eles têm um controle muito grande pelo meio ambiente. O Conselho também terá representação dos agricultores. Tradicionalmente, os trabalhadores rurais precisam derrubar o limite de floresta para fazer a produção agrícola. Este homem é um dos membros do Conselho representando os agricultores da Perimetral Norte. Ele conta que é possível sobreviver através do agroextrativismo. Sabendo que os agricultores, nós da agricultura familiar, nós temos que fazer algumas derrubadas, mas não impede para que nós possamos continuar com as matas, as árvores, a floresta em pé. E podemos sobreviver disso também, do agroextrativismo. A importância desse momento hoje, da formação desse mosaico, ele é importante para o fortalecimento das políticas públicas que vão ser desenvolvidas, tanto nessas áreas que pegam o norte, o oeste do Amapá e o norte do Pará. Uma integração dessas políticas públicas para promover o desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade. É diferenciado aqui, existem outros mosaicos no Brasil, mas esse é o primeiro que tem as comunidades indígenas na sua composição.